Apertem os cintos e boa viagem A ideia é mais ou menos essa aqui Preste atenção, isto é bom para você Precisa escutar direito pra poder entender O som é radical, original rap nacional Sua ideia pode de efeito moral Briga esperto, moromano, gritando na sua mente Só a ideia certa E aí, sinto grave, batendo no peito Se segura que o terror nem começou Sempre é party pra escutar essa proposta Pare, respire por alguns segundos Som de andrão, veio pra ficar Vamos que vamos que o som não pode parar Quim, quim, tom, repete o som Limbalistas, raio na real, falou? Quim, quim, tom, repete o som Rep nacional, com grital, sou de periferia, papel Quim, quim, tom, repete o som Original, normal, o que você me diz Quim, quim, tom, repete o som Pode acreditar, moromano Que ninguém desacredita DJ Luciano na fita Sangue bom voar, acionado Sim, quim, tom, repete o som Tietchan Tietchan Aí, tem que botar fé, periferia tem um pano Assim que é, DJ Luciano, é aquilo Pode vir que tem A ideia é forte, a batida é pesada Big Sam dos players, se liga rapaziada Aqui, mano, o papo é cabuloso Original, rap, nacional Aqui, arriba, pai, peca, peca Já boleiou o pano O rap é o caminho pra revolução Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente Rap nacional, corvidão, sou de periferia, favela 100% periferia Meu irmão, presta atenção Saio fora agora, te deixo com o rei, lebrão Vamo que vamo que o som não pode parar Mas volto logo mais, na intenção Din 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 Oceano daquele jeito Se segura então, vamos lá Segura aí E arrepia a pele negra quando o rap soa DJ Luciano, quem é? É Quem não é cabelo a voa Fica a seu critério A minha ideia O seu destino é você Quem vai escolher E o seu destino é você E o seu destino é você E o seu destino é você Obrigado.